Deputada Socorro Pentel da Frente Parlamentar em Defesa Transnordestina, qual a importância dessa audiência pública? Bem, a importância é que a gente, ao invés de fazer uma audiência pública, né, lá em Recife, na Assembleia Legislativa, a gente trouxesse para ouvir as pessoas aqui da nossa região, do Sertão Central, do Sertão do Araripe, para que a gente falasse da importância que essa Transnordestina terá no desenvolvimento econômico dos sertões. Aqui a gente está falando do Sertão do Araripe, do Sertão Central, mas para todo o estado de Pernambuco. É a defesa de Pernambuco que a gente vem fazendo, de forma muito apropriada, né, para que não haja o desvio da rota da Transnordestina, o traçado original seria de Eliseu Martins, no Piauí, até o porto de Suape, no Recife, e houve um desvio de rota levando para o porto de Pecém, lá no Ceará. E aqui nós estaríamos contemplados de qualquer forma, porque a rodovia passaria por aqui, iria ser desviada a nível de Salgueiro. Só que a gente pernambucano, a gente não se conforma com isso, porque é uma injustiça. A gente tem um complexo portuário de um tamanho imenso lá em Suape, de uma proporção imensa de levar nossos produtos, escoar nossas riquezas, do polo gesseiro, da mandiocultura, da apicultura, da caprinocultura, os nossos potenciais e toda a cadeia produtiva do sertão, lá para a porta de Suape, daí para outros estados, daí para o mundo. Então, a nossa defesa intransigente é a defesa do estado de Pernambuco para um desenvolvimento econômico sustentável. E nós iremos fazer em todos os momentos, ao longo de todo o nosso mandato. Essa ferrovia é muito importante para o setor produtivo, né, deputado? Muito importante para o setor produtivo, muito importante para Pernambuco, de extrema importância. A gente tem, falando de uma rodovia, desde 2006, que começou a ser pensada, construída, e ao longo desse tempo todo, vários percalços ocorreram. No apagado das luzes de 2022, a gente viu o traçado mudar, levando a nossa rodovia, na bifurcação de Salgueiro, até o porto de Pecém, quando originalmente iria para o porto de Suape. Então, a gente, de forma muito sintonizada com a governadora Raquel Lira, com os deputados federais, com a bancada dos deputados estadual, e aí eu recebi o convite, que fiquei muito feliz do deputado João Paulo Lima, para que a gente pudesse fazer parte dessa frente parlamentar, porque isso diz respeito ao Sertão do Araripe, ao Sertão Central, a Pernambuco. E nós aceitamos esse desafio, estamos tendo várias audiências públicas lá na Assembleia, mas eu fiz questão de trazer aqui para o Sertão do Araripe, porque aqui é onde está o nosso povo, nossa gente, onde a gente sente a dor mais de perto, e a dificuldade da logística de transportar as pessoas para fazer parte de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, fez com que ele ficasse sensível ao meu pedido e a gente trouxesse aqui para Araripe, para a gente discutir, ele ouvir quais são as necessidades e a importância dessa transnordestina para todo o Sertão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.